Assista agora, 15 minutos. Classificação livre. 15 minutos. Oferecimento UOL, o melhor conteúdo. Volkswagen, é carro mesmo. E TNT Energy Drink, betone. Ah, você fez xixi na calça aí? Estamos começando o programa aí de uma forma maravilhosa, hein? Aí, me caguei todo de água, né, gente? Que bacana, ó. E o que é uma coisa piadinha sem graça que eu me mejei, né? É, lógico. Todo mundo faz essa piada quando alguém faz isso, né? Um prazer ter a sua audiência. Um prazer que você esteja assistindo aqui, a gente da MTV. E eu queria mandar um alô, um recado para o Marcelo Adniel, Paulinho Serra e Union. Que vai ser um prazer comer uma pizza com vocês. E eu me jogar de cabeça entre vocês. E vai ser um prazer ir na sua cidade para a gente trocar energia boa. Não é energia ruim, é energia boa. Se abraçar, se tocar, eu vou botar vocês no palco. Que safadeza de se tocar, se encostar aí? O que é isso aí? Um abraço para o Théo Becker, se estiver assistindo aí. Eu aceito aí o convite para a pizza, viu? Gostaria muito, adoro pizza. É, mas você gosta de tocar, não. Eu estou fora, você gosta de tocar aí. Sai fora. Adelino de Almeida, de Macapá, Amapá, que nos acompanha nesse momento. Quero fazer uma reclamação, diz o Adelino Macapaense. Das ruas do meu bairro, que se chama Jardim Felicidades. Para tudo. Viu esse nome de bairro que é alegrinho? Tipo, Jardim Felicidades, hein? O nome do bairro nunca é sincero. Tipo, Jardim Chapa Quente. Jardim Perdeu. Né? Parque do Tanamerda. Nunca tem o nome desse. É, sem verdade. Ó, Paraisópolis, né? Como se fosse um paraíso. Jardim Felicidades. É, está sem asfalto aqui em Jardim Felicidade. É só poeira. Parece o Jardim da Tristeza. Ele mesmo faz o trocadilho. Por favor, quero que o governador faça alguma coisa. Não. Quem faz alguma coisa é o prefeito. E o prefeito de Macapá. Vamos ver aqui rápido. Macapá, prefeito. Quem é você, seu canalha? Mentira, canalha não. Quem é você que precisa... Ah, está aqui. É o Roberto Góes. Olha, Roberto Góes. Vamos asfaltar aí o Jardim Felicidades. Está bom? É, está bom. Otávio Fonseca. Está aqui. O que você ia dizer para ele? A gente tem que fazer uma música para os caras faltarem a parada lá. Então faz aí. Vai lá. Fazer. Seu Roberto Góes, não importa a idade, você tem que asfaltar o Jardim da Felicidade. Meu amigo prefeito, venha asfaltar, pra que o meu carro possa tranquilamente trafegar. Não quero mais respirar poeira, não quero mais ficar de bobeira. Ajuda a gente do lado de cá, ajuda essa comunidade de Macabá. Venha asfaltar. Legal. Uou. Otávio Fonseca diz, você perguntou no programa sobre insetos se a lesma é um inseto. Não é. A lesma é um molusco gastrópode, ou seja, gastropode, gastropela, anda com estômago, né? Experimente colocar uma lesma na língua. Você nem precisa engolir, pois ela se encaminha direto sozinha ao seu estômago. Otávio, por que você não experimenta botar a lesma perto do seu c... pra ver se ela não entra direto também, né? Caminhando. Ah, rapaz, agora você pegou o pesado, o cara vai ficar magoado, cromatizado pro resto da vida, porque você ia sacanear ele regiacional, rapaz, olha que coisa. Mas era brincadeira, leva na esportiva. Felipe Falcone, de Recife. Gostaria que vocês tocassem uma swingueira sobre o Brasil na Copa de 2010 na África do Sul. Swingueira? Ah, rapaz, eu sou swingueira. Manda aí, manda a swingueira aí. Brasil na Copa de 2010 na África do Sul. A Copa de 2010 vai passar na MTV, você vai ver o Cacá fazendo um gol pra renascer. A Copa de 2010, eu vou falar pra tu, Escócia e Gana, é pior que América e Bangu. Brasil, Argentina, rivalidade, menina, que tá aí há um tempão, que besteira pega nada não. Qual será a cidade do grupo do Paraguai? Quero comprar falsificado, ai, ai, ai. Qual será a cidade que vai receber Cuba? Meu Deus do céu, não será em Aruba, porque Cuba não vem pra Copa. Porque Cuba não tem futebol. Cuba só tem uma pesquenzol. E o Piru? O quê? E o Piru? E o Piru? Não sei, não sei. E o Piru se esconder, onde estará? Ele não tá aqui no Maitá. Em Cuba. Em Cuba, o Piru está em Cuba. Seleção da Corrópia, não se manca. Marca o seu território com uma linha branca. E todo mundo pede bicho. Todo mundo do Equador segue a linha com o nariz também. Vou falar coisa cafona, quem curte essa linha é o amigo Maradona. Que é técnico do Boca Juniors. Tudo a ver com o Boca Juniors. É uma boca de pequeno, então. Swingera de 2010. África do Sul é logo ali. Swingera de 2010. Mudar ou mudar de vez. Copa de 2010 é logo ali. Comida de Leões. Copa de 2010 é logo ali. Em Materazzi, Itália. Legal. E o ingresso da final, hein, Kiabo? Quem compra o ingresso da final não sabe qual vai ser o jogo da final. É verdade, papai, a gente que é VIP aqui, a gente não ganha ingresso, a gente não compra ingresso, a gente ganha ingresso. Muito bonita essa sua declaração, que é mentira, inclusive. Agora, você sabe que o cambista compra antecipadamente, então é um investimento. Porque se for Brasil e Itália, afinal, ele ganha. Se for Gana e Escócia, ele perde. Entendeu? Tipo ações, sabe? A bolsa dos cambistas na Copa do Mundo. Tipo o corretor de ingressos. Compro Turquia e Itália, vendo Estados Unidos e França. Entendeu? Que é como se fosse uma bolsa de valores. Agora, uma coisa que eu fico pensando é que a sua cidade, meu querido, minha querida, pode se dar muito mal. Imagina aqui, qual é o grupo do Rio de Janeiro? Pô, o grupo do Rio é a Alemanha, Itália, Brasil e Espanha. E o grupo de São Paulo? Gana, Togo, República Dominicana e Coreia. É, imagina. Vai dar problema isso aí. Todo mundo vai estar querendo o Brasil pra perto. Todo mundo. Imagina a sua cidade pegar um grupo xexelento. Tipo, meu Deus do céu. Bom, pelo menos... E o exponente que resolve essa questão aí, que vai ser uma questão muito intrigante dessa vida, né? E o caos na programação da Rede Globo, imagina. Agora vamos ver um pouquinho do Faustão. Depois vocês ficam com Espanha e Trinidad e Tobago. Após vocês veem um pouquinho mais o resto do Faustão. Depois a Senhora do Destino. No meio da Senhora do Destino, no terceiro bloco, teremos os melhores momentos de Tunísia e Argélia. E depois o Jornal Nacional. E no meio do Jornal Nacional, teremos Brasil e Togo. E logo depois o TV Globinho. Hoje vai ao ar às 11 da noite. Uma pequena alteração aqui, não quer dizer? Uma loucura. Ah, rapaz. Vai dar problema lá. Vai ter gente sendo mandada de bola e o caramba. Agora é a vingança do brasileiro. A vingança do fuso horário. Você, irmão brasileiro, que ficou acordado na Copa do Japão e Coreia até as 5 da manhã, vai rir dos japoneses, dos coreanos. O pessoal dessa faixa do mapa aqui, na Indonésia e na Austrália, na China, no Vietnã. Vai todo mundo ficar acordado até as 4 e meia da manhã para esperar para ver o Escócio e China. Beleza, pessoal? Que maravilha, né? Que maravilha, vai ser maravilhoso. Ele, ele esqueceu. Oi? Não, não. O que que é? Que bom que o Pi estava presente para me ajudar. Para o narrador, não é fácil narrar. Porque quem é que vai ler a escalação da Ucrânia? Número 1, Horácerzov. Número 2, Patrychnikov. Tipo, é complicado, né? Aquele locutor ignorante. Não, não me faça narrar o jogo da Arábia Saudita. Não, eu quero um Paraguai e Equador, uma coisa simples, um Sousa Ramírez, uma coisa fácil. Porque, pelo amor... Não me bote um Luzlenzovski. Jogo da Iugoslávia nem pensar, hein? Serve a nem pensar, quer dizer... É, bota o Galvão Bueno lá, que ele é da Zantil. Então bota o Silvio Luiz, que é grande talento. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte. Como vai ser... É uma previsão que você vai fazer, tá? Como vai ser a final da Copa do Mundo de 2014? Hein? A final da Copa de 2014 no Brasil... Ah, o Brasil vai chegar à final e vai ganhar de... 3 a 2. Brasil e Estados Unidos. Vai ser com o time do Brasil muito forte, formado por todo o time do Grêmio. A Copa de 2014 no Brasil vai ser no Maracanã lotado. A final vai ser caótica. Eu espero que seja super emocionante. Nilmar, Nilmar, Nilmar. Nilmar vai ser o destaque da Copa do Mundo. Ótimo jogador, novo, muito bom. De repente ele coloca no cantinho... Gol! A final da Copa de 2014 vai ser Brasil... Brasil e Argentina. Brasil e Espanha. Brasil e Alemanha. Seria bom se fosse o Brasil e Argentina, né? O Brasil e Inglaterra, alguma coisa assim. Quem vai jogar na final vai ser Brasil e Itália, 4 a 0. Não, 3 a 1. O Brasil vai ganhar. Mas o Brasil vai ser campeão, vai ser hexacampeão mundial. Peque de fora da área. Que bonito, que alegria, que beleza! Ó, mas tá ficando perigoso. O Brasil tá ganhando tanto a Copa, que agora o Brasil quer ser hexa. E depois, povo brasileiro, o Brasil vai ser o quê? Vai ser hepta. Isso é hepta campeão, é difícil isso, né? Isso é difícil falar, então tem que ganhar duas de uma vez logo. Não dá pra ganhar duas de uma vez, não? É difícil falar. Agora, como tá faltando uma piada ruim pra fechar esse bloco, uma piada bem catircente mesmo, eu vou falar pra vocês como vai ser a Copa da África do Sul. A Copa da África do Sul vai ser que nem outra qualquer. Com uma mesinha, não é um fogão, não. As cadeirinhas, o pessoal sentar. Bom, acabou a pilha do detector de piada. Graças a Deus, a gente vem essa. Você entregou o segredo aí? Você entregou o segredo que os telespectadores... Acabou a pilha, me salvei da piada ruim. Ah!